Ok, vamos lá então, teve um inscrito aqui no canal e também um cliente que acabou comprando o postador onde ele fala que não está conseguindo postar a imagem, que a ferramenta não funciona e que não posta a imagem e eu vou mostrar aqui de fato para você que está tudo funcionando 100% pode ser bug do navegador dele, cache, alguma coisa nesse sentido ou seja, lá eu mostro o passo a passo completo de como você vai utilizar a ferramenta e não tem segredo, vou clicar nela aqui agora para você ver que de fato está funcionando e acabei de publicar um vídeo aqui no meu canal e vou pegar para divulgar esse canal, esse vídeo aqui vou abrir aqui o vídeo para você entender que de fato está funcionando vou pegar aqui o link do vídeo, vamos lá então colocar a nossa copy vou pegar aqui a copy, vou entrar aqui como você pode ver, acabei de clicar aqui na extensão, vou abrir para pegar tudo do zero vou clicar nela aqui que ela já está conectada com o meu Facebook e vou apagar isso aqui, vou colocar aqui um texto vou colocar aqui o texto, vou pegar mais um trecho aqui lá no canal vamos lá então vou pegar aqui olha só, vamos lá então vou pegar aqui o texto, vou colocar lá na ferramenta vou colocar aqui vou colocar aqui o texto, né assista o vídeo completo em nosso nosso canal, tá é importante que após você fazer isso, você tem que dar um enter se você não dá um enter, ele não vai carregar, tá ok vamos lá então vou colocar aqui o link do vídeo espera aí, só pegar aqui o link do vídeo vamos lá aqui então vou pegar o link do vídeo, nesse caso o vídeo não vai carregar o link nesse caso é a imagem, depois eu vou fazer com o vídeo, tá vamos lá então, vamos voltar aqui para a ferramenta vou colocar aqui o link tá ok, vou colocar aqui o link e vou colocar a imagem a imagem eu vou colocar aqui em Pemptory, tá você clica aqui vou selecionar a imagem vou vir aqui na minha área de trabalho e pegar a imagem você vai ver que vai carregar perfeitamente tá aqui a minha imagem ela vai carregar aqui agora reconheceu, tá vendo reconheceu a imagem tá tudo ok aqui é importante que eu dê um enter se eu não der um enter e não carrega como você pode ver aqui, apertei o enter e carregou tá ok agora eu vou vir aqui e marcar você pode marcar, eu costumo deixar em torno de 60 segundos tá, olha lá vou deixar aqui 60 segundos olha só e no outro perfil meu eu vou mostrar para você é postando só com vídeo, tá para carregar vídeo do YouTube olha só vou deixar aqui 58 segundos os grupos que eu quero já está carregado já está tudo ok como você pode ver, não tem nada publicado vou clicar agora em em Start vou clicar em Start vamos subir aqui para cima para você ver agora ele acabou de publicar no grupo vou clicar aqui agora deixa eu carregar o grupo você pode ver que é instantâneo e como você pode ver de fato está carregando publicado agora mesmo você pode conferir aqui agora mesmo ou seja está funcionando 100% o postador ou seja por algum motivo no navegador desse cliente ou seja desse inscrito aqui do canal não está conseguindo agora eu vou fazer o mesmo procedimento vai ficar clicável com o link para ir para o meu canal vou entrar aqui no outro navegador tá no outro usuário vou clicar aqui novamente mesmo procedimento clicar na ferramenta esse já é um outro perfil meu tá ok vou clicar aqui agora vou adicionar o texto vamos pegar o texto lá vou vir aqui no Facebook para pegar esse texto aqui olha só vou pegar esse texto vamos lá então vou voltar aqui agora vou apagar isso aqui ok que já está foi de um outro vou apagar aqui deixa eu apagar aqui vamos lá apagar tudo beleza está limpo vou começar do zero vou pegar o novo texto aqui vou colocar aqui ok olha só colocou aqui nesse caso agora vou querer o link e não imagem vou voltar aqui no canal vou voltar aqui no meu canal pegar o link do vídeo vou voltar aqui na ferramenta vou clicar aqui agora em ligação que seria link vou colocar ele aqui o postador já vai reconhecer só um minutinho vai reconhecer ok olha só reconhecer o vídeo vou descer novamente como você pode ver aqui não tem nada publicado está limpo está vendo vou descer aqui agora vou marcar a opção aqui deixar em torno de entre cinquenta e sessenta segundos olha só deixar cinquenta e oito e vou clicar e começar olha só vou subir aqui para cima ele já vai postar acabou de postar vamos lá agora feira do rolo tá ok e como você pode ver está publicando normal nesse caso eu fiz a chamada para o canal não coloquei link então se eu clicar aqui eu vou direto para o youtube ou seja então a ferramenta está cem por cento funcional tá ok por algum motivo não estava funcionando o navegador dele deve ser cache alguma coisa o que eu recomendo que limpe todo o cache do seu computador seria limpar todo o histórico e fazer o procedimento como você pode ver está funcionando todo cem por cento então olha aqui vou voltar lá no outro para você ver ele provavelmente já publicou em mais grupo olha só já publicou em mais dois grupos vamos abrir um dois vou abrir mais dois grupos olha só esse aqui foi o que nós vimos agora há pouco eu vou fechar ele abrir os dois seguintes e como você pode ver está aqui nossa postagem e está aqui nossa postagem vamos no outro agora para você ver no outro perfil vamos vir aqui vamos fechar isso aqui vamos na ferramenta ele vai publicar em mais um espera só mais um pouco acabou de publicar vamos clicar nele aqui olha só como você pode ver está funcionando perfeitamente vou clicar aqui e como você vê está tudo ok ou seja a ferramenta está funcionando 100% se você ainda não tem essa ferramenta e gostaria de ter esse postador do grupo facebook o link dele está aqui na descrição desse vídeo um postador muito top que está ajudando meu canal a crescer estou fazendo muita venda utilizando essa ferramenta um postador que ele posta automático no seu facebook de forma ou seja um postador top super recomendo um postador que vai postar no facebook de forma automática vou ficando por aqui esse é um vídeo para mostrar que de fato está funcionando a ferramenta e por algum motivo não está funcionando no navegador desse cliente ou seja é só limpar o histórico dele e de fato vai funcionar ou que instale outro navegador eu recomendo instalar um exemplo você pode instalar o Opera pode usar o Google ou seja é só questão de testar e ver que de fato funciona e quando você adira a ferramenta após você extrair o arquivo eu mando um vídeo um passo a passo completo um passo a passo completo do que eu estou fazendo desde o processo da instalação até as postagens então só assistir com paciência e prestar atenção no tutorial beleza vou ficando por aqui e até o próximo vídeo